Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai continuar a entrega aí. Comecei no último vídeo, né? O vídeo do teste de dimensionamento. Então, bora lá. Bastante lembrando aqui na região de Lotteborn. Opa, o primo tá solto. Lembrando aí que agora eu tá jogando em 200% de dimensionamento, né? Eu já tinha comentado no outro vídeo, eu achei que tá suficiente, né? Não precisa mais do que isso aí, eu já pô. Claro que isso aí vai de gosto de cada um, né? Cada um tem que procurar certinho aí o que mais agrada. Opa, já vamos ter que sair aqui. Tem aquela encostadinha aqui. Eita, que dos elementos. Devagar, né, pra mim. Evitar de tomar aqui a nossa carretinha na rua. Lembrando aí, vamos conferir. A gente vai levar aí barris vazios. Aqui são 9 toneladas em total. Até all board. Que eu não faço ideia onde fica. Espera aí, vamos ver aqui. Não. Usei eu. Usei a função errada aqui. All board. Aqui na... Dinamarca, hã? Eu acho que é Dinamarca aqui. Não tenho certeza. É isso aí. Vamos lá. Continuando aqui. 10ª primeira. Aquela olhadinha aqui nesse vídeo. Muita neblina aqui né, lembrando que a gente usou o mod de neblina, vou chegar nesse efeito e achar que não é bom. Vamos entrar no porto aqui é isso, essa placa está dizendo, não sei se é isso, acho que é isso, acho que deve ser isso aí. Será que eu fiz errado hein, acho que eu fiz errado hein, mas já fui. Vamos para a balsa, a balsa é reta. Vamos encostar aqui para pegar a balsa. E vamos lá. Bom que esteja curtinho né, rapidinho. Chegamos em Frederic... Nossa... Frederic Chan... É... É isso aí que vocês estão vendo. Vamos conhecer o dia. Vamos dar tchau para essa neblina. O farol alto não está ligando. Vamos ver se vai ligar agora. Vamos passar aqui... Vamos passar aqui... Vamos passar aqui... É... 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 Tô. Vou colocar primeiro, passar todas as marchas devagarzinho... É... 9 toneladas, só é, para esse motor aqui é, nada, nada, nada. Vou cair de fora que tá, Dinamarca. Bem bacana aqui. Também sendo o dia. Os fundinhos, vai. E mesmo saindo de um, já vou cair em dentro. Vou voltar aqui para dentro. Vou me contactando no consumo. Essa média é 1,6. Então, está gastando bem, muito leve. Tem que fazer, 2 aí, bem mais de 2. Galera, vai andar nesse ritmo aqui. Pronto, eu vou embora. Agora que eu vou mais para frente. Gente. A lembrina tá bem embaixo, né? Vamos explicar. Estamos aí no limite da carga aí. Lembrando aí que as cargas que a gente puxa pelo World of Thrones, elas são limitadas. O limite de velocidade. Vamos colocar um luzidinho aqui. Tranquilo. Opa. Aqui. A gente vai ter que... Ih, caramba. Desculpa aí, amigo. Se enchei bem. Um pouquinho aqui. Calma do risco de bater. Não vou comer a faixa aí, né? Camilo não sente. Está muito leve para ele. Muito leve. Não, amigo. Não faz isso, cara. Tudo bem que eu também não devia ter feito isso, cara. Mas... Uma faixa toda para o cara avançar. Ele me faz isso aí, né? De brincadeira, né? Ai, vamos lá. Agora o cara não passa, eu não posso cortar. Vamos ver se ele se liga aí. Errei até a marcha da emoção aqui. Errei até a marcha da emoção aqui. Errei até a marcha da emoção aqui. E aí, já. Sorte que o Retarder aqui deu uma... Segurada boa aqui. Um lugarzinho para não tomar, tranquilão, e agora é para a esquerda. Aqui é tudo tranquilo, tem essa carretinha, acho que o cara vai deixar entrar, ele vai deixar o outro entrar, mas eu vou entrar no palco. O amigo, a Sony ia virar. Tá todo mundo doido aqui. Então tá, né? Já estamos chegando aqui na cidade de Albor. Ah, Albor. Homem-e-mail. Aqui eu não sei como é que se produzir. Olha só a polícia. Hoje eu não estou gravando aqui no Shadowplay. Ou melhor, eu sempre confundo os nomes no NVIDIA Share. Tô gravando aqui no Bandcam e ele tá dando umas engasgadas, eu não sei porquê. Tem que dar uma olhada depois para ver o que está acontecendo no Bandcam. O que tem que dar uma olhada depois? Tô com mal-alá. Ah, Caraca. Eu não vi que era a polícia. Agora foi ele. Tranquilo, hein? Vamos ver aqui já. Vai ligar, vai ligar. Oh, valeu. Valeu, valeu. Vamos mais tranquilo aqui. Já não precisa do farol, né? Aqui é só o inferno. Vai, é aqui? Ah, parece que é aqui. Vamos. Já esqueci que o cara tava atrás, né? Tô esperando. Vamos lá. Ele tá apertado aqui, hein? Caramba, será que dá? Vai ter que dar, né? Deixa eu aproveitar e dar uma subida aqui no nosso eixo. Que legal, hein? É uma bela thumb. Vamos erguer o terceiro eixo ali. Pronto. Vai. Agora vamos lá. Dá aquela jogada aqui. Não deu, não. Não deu, não, hein? Não deu, não, hein? Não deu, não, hein? Não vou nem arriscar muito pra trás, não. Porque senão pode dar problema. Vamos lá, não deu. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, barulho de cara. Esse tipo de manobra aqui é... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pouco a boca. Eu só não quero bater. Deixa eu conseguir fazer a volta. Volta, vai ficar mais fácil. Não tanto, né? Vamos ver. Deu? Deu, não. Vamos sair e voltar que fica melhor. Preciso de mais espaço pra manobrar. Foi muito, foi, muito, foi, muito ruim. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. Não, tá ruim. Tá tranquilo. Ok. acertadinho tá bom tá bom agora tá bom aí ó aqui ficou né padrão tá bom o cara tá meio branco ali liberar a carga é aqui como eu imaginava né como eu usei o outro vídeo pra fazer o teste pra gravar perdi bastante tempo lá e acabei atrasando mas o importante é a carga chegar certinha sem dano né então é isso aí isso que importa se ele já abaixou este engraçado não abaixou este não é 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